E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homem Invocado com mais um vídeo de Warface. E a pedidos da galera eu venho trazendo um gameplay de um copy pro, um copy apache. Copy com um tempo razoável, um tempo, vamos dizer, rápido pra se fazer. Mas rápido como? Rápido você tem um online boa, tá ligado? Se você tiver um online aí razoável, você termina em 6 minutos e meio, 7 minutos. Se você tiver um online mais ou menos, termina em 5, 5 e meio, que nem a minha online. Não é uma online foda, não é pica das galáxias, mas que dá pra fazer. Outro segredo é em todos os copies, o máximo de missões que tiver. Você aperta o tab, vai ter ali as missões que você deve fazer. No caso desse aí, era pra matar 6 inimigos com a clay. Matei, já fiz a missão. E a outra missão, era pra matar 6 inimigos com um desfibrilador. Que é uma missão que exige mais tempo do copy. Então, isso é descartada. Descartada, você sempre procura uma missão que seja mais simples. Porque se você for uma missão meio que difícil, você só vai perder seu tempo, velho. Não vai nem compensar o XP que você vai ganhar nesse corpo. E outro detalhe é... No caso, nessa line, você pode ver que eu tô de sniper. O Tony, que é o Tonelada, tá de fuse. E tem 3 metros. Por que eu tô indo de sniper? Porque eu tô pegando o kill com a Mac Miller. Que ela é por horas. Que eu peguei, eu adquiri ela no assassinato. Então, eu tô perto de pegar a fita dela. E tô aproveitando e pegando as kills, velho. E já equipei as clay e já vou fazer a missão. Quer dizer, quando termina um copy desse, dá 1540, alguma coisa assim de XP. Isso é bastante, bastante coisa, velho. Isso pra quem tem uma patente azul, que é uma patente acima de 60. Dá pra você fazer 4 copy desse, pra upar 1%. No caso, pra você upar 50% de uma patente daquela. Você teria que jogar de 8 horas da manhã até umas 10 da noite. Por assim dizer. Mais ou menos esse tempo. É quando eu upava naquela outra conta. Era assim. Aí muita gente fica se perguntando. Ah, você upa rápido. É exatamente isso, galera. Como vocês estão vendo, eu faço a missão. Pelo menos uma. Quando dá pra fazer as duas, eu faço as duas. E isso vai no final do dia, cara. Se acumula em tanto XP. Em tanto XP que... Quando você menos espera, você tem upado uma, duas patentes, velho. Até três. Entendeu? Outra coisa é você confiar nos amigos que você tá jogando, entendeu? Cada um faz sua parte. Médico tem que ser médico da vida e matar o necessário. Fuzil tem que eliminar em massa. Que nem o tonelado aí, ó. Ele tá com... A M4A1 tá varado querendo kill. Então deixa o cara matar, mano. Se o cara se garantir de matar, deixa o cara matar. Num copeproque nem esse, se alguém morrer... Véi, não fique pensando em dar tanto réis, não, véi. Se o checkpoint estiver perto, corra pro cheque. Deixe o cara lá caindo e corra pro cheque. Porque se você voltar, você pode morrer e... Pode acabar com tudo, tá ligado? Pode acabar com a missão inteira. Porque pra você upar rápido... Você tem que fazer o máximo possível de não gastar moeda de réis. Porque moeda de réis é uma coisa que se adquire com dificuldades, véi. Não é tão fácil de ter moeda de réis. Muita gente gosta de juntar GP. Gosta de fazer várias coisas com GP. E isso... Gastando com moeda de réis, véi. Não tem futuro, entendeu? É, como vocês podem ver, a gente não gastou nem moeda de réis, nem nada. Aí já estamos na segunda parte. Estamos em quê? Em 4 minutos, véi. Na segunda parte. Já fez uma missão, tudo tranquilo. O que acontece? Todo mundo mata os botos aí. E vamos ruchando, véi. Pegou as... Aí pega as bazookas. Agora tem que ter muito cuidado pra não errar a bazooka. Num corpo e pro como esse, véi. Não erra a bazooka porque é fatal. Tem vezes que o helicóptero, que é o Apache, ele acerta cada HS em você, ó. Passou uma direto. Já errei uma, véi. Mas tem que ter muito cuidado, véi. O segredo que eu falo pra vocês, pra upar rápido, é esse, véi. Ter amigos, ter uma line boa, fazer todas as missões e fazer o máximo de rapidez possível, véi. O mais rápido possível que você fizer, já é mais XP. Cada minuto que você faz rápido, já é mais XP acumulado pra outra partida. E assim vai. Se você tiver GP, jogue em umas caixinhas de warbox de GP. Isso aí já vai acumulando mais GP, véi. E quando você vai olhar, já tem roupado pra caralho, entendeu? Isso é só o que eu posso falar. Eu tô pensando em todos os dias trazer vídeo de Cop Pro pra vocês. Com algumas dicas. Se você tiver dificuldade em algum corpo, pode falar que eu vou ensinar como fazer. Aqui, eu não tentei pegar os crow, porque eu já tinha pegado. Entendeu? No caso, é... Pra você pegar os crow, tem que dar muita HS e segurar o X5, véi. Isso é o único segredo. Não tem mais... Mais nada... Mais nada de difícil nisso. Cop Pro, hoje em dia, não tem mais dificuldades. O negócio é só você fazer o que deve-se fazer. Médico da vida, fuzil matar, sniper também. E só isso, véi. E eu quero agradecer a todos pela força que estão me dando. Agradecer aí a galera do clã. A galera do TS aí da SBC, que dá uma força do caralho. E vocês são fodas, véi. Tô upando essa conta. Não só pra mim, mas eu tô upando essa conta pra provar a vocês que eu vou chegar na Patente 70 de novo. Full GP, véi. Full GP. E isso aí vai ser, eu acho que, em torno de 3 meses. Olha aí, já vai fazer um mês que eu tô com a conta. Mas, ainda bem, véi. Tá dando tudo certo. Já upei mais uma Patente. E daqui a uns dias eu vou estar no meu gatinho de novo. Então, valeu a vocês. Falou e até a próxima. Fui. Fui. Legenda por Sônia Ruberti